Se tu me afinar Eu tentei me apegar Mas foi sem sucesso Eu tentei, eu tentei, eu tentei Pra dar uns rolê é top Mas namora eu não quero Eu tô fora Nem preciso dizer que por você eu tenho uma quedinha É que tu mais diferente de todas na cama É baby safadinha Vou confessar, vou confessar Mandar a real Sua sentada é nível internacional Delícia! Desce, desce, desce Mas desce com carinho Senta em câmera lenta Que eu fico apaixonadinho E desce, desce, desce Mas desce com carinho Senta em câmera lenta Que eu fico apaixonadinho Vou confessar, vou confessar Mandar a real Sua sentada é nível internacional Se liga, se liga que essa é a famosa internacional Eu tentei me apegar Mas foi sem sucesso Eu tentei, eu tentei, eu tentei Pra dar uns rolê é top Mas namora eu não quero Eu tô fora Nem preciso dizer que por você eu tenho uma quedinha É que tu faz diferente de todas na cama Baby safadinha Vou confessar, vou confessar Mandar a real Sua sentada é nível internacional Ah, 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 ah Que é isso? E desce, desce, desce Mas desce com carinho Senta em câmera lenta Que eu fico apaixonadinho E desce, desce, desce Mas desce com carinho Senta em câmera lenta Que eu fico apaixonadinho Vou confessar, vou confessar Mandar a real Sua sentada é nível internacional Senta em câmera Ah, 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 ah